Vejo a você que eu quero dizer que eu tô louco de amor Que eu tô cheio de vontade em mim Basta me ver, consegue entender que o perfume da flor Deixa seu rastro em mim Deixa a solidão de lado Faz de mim seu novo status Quero sentir teu calor Faça com que eu jogue o seu jogo Deite o seu pescoço meu Me leva pra tua cama Diz que me ama Vejo a menina que já passou da hora Quero você perto de mim agora Porque eu tô viciado em você Que eu faço tudo só pra te ver Esquece de me ver se não demora Vejo a menina que já passou da hora Quero você perto de mim agora Porque eu tô viciado em você Que eu faço tudo só pra te ter Esquece de mim e vê se não demora Eu tô viciado em você